O que é a sociedade? O que é a sociedade? O que é a sociedade? Se fizer assim o seu começo. Era o gigante do porto do buraco, lá para a sociedade. A sociedade era lá no quartel do Bins. Ela só tinha uma casa. O piso dela de alvenaria, com buraco, que tava cercado de alvenaria, buraco assim na frente, cansei de ir para lá para a sociedade. Só tinha essa casa lá. Um dia meu tio viu ele aqui nessa encruziada. Vem aqui nessa encruziada. Aí ele olhou para a frente, meu tio era um soldado bem antigo. Aí ele olhou para a frente, para cima, até que arrastou a cara dele. Aí passou, saiu e fizeram. Depois fizeram lá na sociedade, fizeram lá no Batuque e lá chamaram. Ele quando fazia um Batuque, chamava ele. Ele tinha que vir toda vez. Era Seara, né? Ele tinha que chamar o Seara, não era Batuque, era Seara. Aí ele veio e perguntaram a ele. Porque era que ele vinha para ali. Da melhor que ele morava. Ele disse, eu moro lá no Porto do Buraco. E venho para cá. Por isso que o Porto do Buraco, na maioria, tem esse mesmo Porto do Buraco. Venho para cá porque eu sou chamado. Aí, mas... Eu tenho o meu tempo de estar aqui e o tempo de voltar. Pelo mais duas vezes, outras pessoas viram ele de novo. Fazendo essa viagem, ele vinha por aqui. Isso aqui era uma carreira de mangueira velha que tinha aqui. Caminho, medão e mato, monte aqui. Isso aqui eu bloquei, isso aqui plantei arroz, plantei... Essa menina é porque eu não era nascida. Mas os outros tinham um jantelando assim. Bloquei, isso aqui plantei roça e fazia farinha do outro lado do bairro ali. Fazia seis sacas de farinha ali. De repente, beiju, tapioca, era assim. É... Aí, os mais velhos que eram daqui, que chegou do Valparaíso, de outro canto. Aí, um morreu de avião. Foi se tratar de mandar os morrer em viagem. Caiu, o avião caía. A navegação aqui só tinha para esse vál, que era a balsa, a chata. Só vinha para cá se arrastando nos barrancos, nas praias. Queimada a lenha, tangida a lenha. Comprava a lenha na beira dos barrancos para botar a caldeira para levar. A roda dela era de roda, de pau. Era assim. Agora, estava muito diferente. O caba agora não sabe andar mais de remos, não sabe andar de motor. Se vai ali o mar, se vem aqui a uma praia, se não tiver motor, não vai. Se não tiver uma moto, não vai na rua. E daqui para o Guajará toda semana, voltava de pé dentro da mata. Era caminho que você não topasse. Um boi no caminho, você tinha que voltar para trás. Para subir lá para o outro lado, quase 15 minutos ainda, para poder sair do barranco. Aquelas grotas medonhas, só aquele ralado. Você se imprensava até com um caçoar nas costas, com um saco. Não dava para você passar. Para você lutar na cabeça de frente. Era difícil. Aqui, aqui, pertinho que me tirou a aula. Era assim. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. . E até a próxima, eu tenho no vídeo... . Música . . . Não passo desde...